A CDI Brasil em Valinhos, no interior paulista, é a base brasileira da matriz, sediada na África do Sul e Austrália. A empresa trabalha com consultoria em gestão empresarial, ajudando as organizações no desenvolvimento de pessoas, através da introdução de práticas de melhoria contínua. O processo é feito pelo programa MDW. Nós trouxemos o Mission Director to Teams da Competitive Dynamics da África do Sul, quando eu encontrei o doutor Dieter Lang aqui no Brasil. Os dois módulos principais são o módulo de alinhamento de objetivos e o outro módulo é a gestão visual baseada nos conceitos de 5S, para que toda melhoria feita possa ser sustentada no longo prazo. A CDI Brasil é presidida por três sócios, que atuam juntos em cada projeto. O time de engenheiros aplica o treinamento. A cartilha é didática, com leitura simples, facilitando o aprendizado. Cada um na sua atividade, fazendo com que o resultado global da empresa seja obtido de forma muito significativa, e principalmente sustentável ao longo do tempo. O programa inclui a gestão visual. Lá na fábrica, os líderes trabalham com as metas através de gráficos e aplicam o treinamento com cartazes como esses. E todos os dias fazem uma reunião com o time. Depois, gestores e consultores se reúnem uma vez por mês para alinhar os resultados. Se não atingiu a meta, eles vão trabalhar em cima e verificar o porquê aquilo não foi atingido e discutir no próprio time e tomar as ações necessárias para que a meta seja atingida. O foco do programa MDW, chamado de Mini Negócios, é transformar o time e melhorar os processos da empresa, aliando o desenvolvimento humano com técnicas para melhoramento da linha de produção. A gente está mais locado para o Brasil, mas se um cliente nosso, que tem base fora do Brasil, na América Latina, ou em qualquer outro país, desejar que nós façamos o trabalho nessa, quem decide é o cliente. O principal objetivo do método é a melhoria contínua, mas é possível perceber mudanças já a curto prazo. Em três meses ele pode estar funcionando, já produzindo resultado. A medida depois que os times vão trabalhando no dia a dia é que os resultados dos melhores indicadores de trabalho que eles têm é que vão produzindo os resultados dia a dia e vai sendo melhorado. Os sócios seguem com seriedade e muito profissionalismo a cada trabalho. A meta da CDI é ampliar o atendimento no Brasil, mantendo a qualidade para obter os resultados. Queremos espalhar isso para o Brasil inteiro, que a gente possa estar executando esse trabalho e produzindo bons resultados para todas as empresas.